Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moral Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E se preparem que hoje o assunto é um pouco triste. Os cientistas estão assustados e você também deveria estar. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Na ficção, o tema fim do mundo é bastante popular. Invasões alienígenas, apocalipse zumbi, um meteoro vindo para bater na Terra. Tudo isso tem uma coisa em comum. É um acontecimento rápido, catastrófico. O fim do mundo, na nossa mente, no nosso imaginário popular, é um evento com data e hora marcada. Infelizmente, na vida real, não parece ser assim. Porque o fim do mundo está sim batendo na nossa porta. Só que ele é um processo. Um processo que leva séculos. Um processo que vai lentamente tornando a vida no planeta Terra cada vez mais difícil. Talvez nem seja certo chamar de fim do mundo. Primeiro, porque o mundo continua muito bem sem a gente. Nada vai acabar com o planeta Terra. No máximo que pode acabar é a gente. Mas talvez nem isso aconteça. Talvez a própria espécie humana consiga continuar de alguma forma vivendo, mesmo num estado bastante complicado. O único, porém, é que vai morrer e vai sofrer muita gente nesse processo. Principalmente as pessoas em maior vulnerabilidade. Social, econômica. Eu estou falando das mudanças climáticas, também conhecido como aquecimento global. Esse é um processo que está acontecendo no nosso planeta há algumas décadas, no qual as temperaturas médias do planeta estão aumentando ao longo do tempo. E isso é bem catastrófico para a gente, porque mesmo um aumento pequeno na temperatura média do planeta Terra pode ter efeitos bem catastróficos para o meio ambiente, para o ecossistema que sustenta a nossa vida aqui. Essas mudanças podem causar a extinção de espécies de animais ou de vegetais, muitos dos quais a gente depende, e também causar o aumento de eventos climáticos extremos, como furacões, engentes, etc. Esse aumento na temperatura também está fazendo geleiras do mundo derreterem. Isso adiciona mais água no oceano e faz o nível do mar subir aos poucos. E esse processo pode apagar do mapa ilhas inteiras, bem como cidades costeiras ou cidades como Veneza, lá na Itália, que inclusive já está tendo problemas com esse tipo de coisa. E isso tem um impacto muito grande sobre vidas humanas. São pessoas que vão perder os seus lares, são pessoas que vão morrer nesses desastres. Pessoas que, por exemplo, vão perder os seus empregos porque a pesca não é mais viável na sua região e ela dependia disso. Isso já está acontecendo no mundo inteiro. O lado bom do fim do mundo ser um processo lento é que a gente pode, ou pelo menos deveria poder, intervir. A ciência descobriu esse desastre há tempo. Os cientistas já sabem desde o século passado que esse desastre está acontecendo. A espécie humana já sabe desde o século passado que esse desastre está acontecendo. A gente também já sabe a causa. E a causa é a atividade agropecuária industrial humana. A emissão de gás carbônico, CO2 e outros gases na atmosfera é o que está causando esse aumento de temperatura através do chamado efeito estufa. Esses gases formam praticamente uma camada que ajuda a reter o calor dentro do nosso planeta, na atmosfera do nosso planeta. É como se fosse um grande cobertor de gases cobrindo todo o nosso planeta. O gás em si não coloca calor, mas o sol coloca calor e o gás retém esse calor. Ele impede que esse calor volte para o espaço depois de refletir na crosta do nosso planeta. Ou seja, a culpa é literalmente nossa. Mas isso também significa que está na nossa mão o poder de impedir isso. Porém, nós não fizemos. Nós não fizemos e não estamos fazendo. Antes de continuar, eu quero deixar uma coisa clara. Tem pessoas que tentam vender a ideia do aquecimento global como um debate em aberto. Uma discussão que ainda não chegou a uma conclusão, uma hipótese que pode ou não ser verdade. Essas pessoas estão mentindo. Ou estão enganadas elas mesmas. Esse debate, dentro da ciência, já está encerrado. Já está comprovado, além de qualquer dúvida razoável, que o aquecimento global está acontecendo. Isso é uma questão de número, de dados. A gente pega a temperatura de tempos atrás, pega a temperatura de tempos hoje e aumentou. Também já está comprovado, além de qualquer dúvida razoável, que o homem, a ação humana, é a principal causa desse aumento. Já foram feitos estudos de modelagens que tiram ou adicionam diversos elementos, tentando entender qual que é a pecinha que está fazendo esse aumento de temperatura. E só a ação humana é capaz de explicar. Não é um fenômeno natural, não é algo que não está acontecendo, definitivamente. Não é temperatura do Sol que está aumentando, não é proximidade do Sol, não é nada disso. É a ação humana causando efeito estufa, aumentando a temperatura da Terra. Isso tudo a ciência já sabe. Não é acha, não é pensa, é sabe. E qualquer pessoa que te diga algo diferente disso, ou está muito errada e precisa aprender mais sobre o assunto, ou está tentando te enganar, de propósito. E se você duvida do que eu estou falando, isso é ótimo. Você não deveria confiar cegamente em mim. Em vez disso, eu vou convidar você a ir num vídeo que eu já tenho aqui no canal, e mais importante, ir nas fontes desse vídeo, porque lá eu explico tim-tim por tim-tim e trago todas as fontes necessárias. para mostrar que os cientistas não têm mais dúvida a respeito desse assunto. A realidade do aquecimento global e o papel do homem nesse processo são consenso dentro da comunidade científica. Cientistas sérios não estão mais debatendo isso. Existem debates sobre o quanto nosso planeta vai aquecer, e a gente já vai falar sobre isso. Mas o que está acontecendo e que é culpa do ser humano, não existe mais debate. Com as evidências que a gente tem hoje, já dá para concluir com toda a certeza do mundo que isso está acontecendo e que o homem é a causa. Eu vou deixar aquele vídeo aqui no card, ou na descrição, ou, o que é mais provável, eu vou esquecer, e daí algum de vocês, por favor, me lembra. Bom, isso tudo para chegar na notícia de hoje. A Nature, que é uma das principais revistas científicas do mundo, entrevistou os membros do painel do IPCC mais recente. Painel do IPCC é meio redundante, que o P já significa painel, mas enfim. O IPCC é um painel de especialistas sobre mudanças climáticas que se reúne de tempos em tempos para discutir o assunto, avaliar como está a situação e dar indícios do que a gente pode fazer para o futuro. Ou seja, no IPCC a gente tem as melhores mentes científicas sobre esse assunto. A Nature mandou um questionário para os 233 autores do último painel, e 92 desses responderam. E esses cientistas não estão otimistas com a capacidade dos governos do mundo de reduzirem o ritmo desse aquecimento. Em 2015, foi fundado o Acordo de Paris, que foi um acordo firmado pelos governos do mundo inteiro, de vários países, em que esses países se comprometiam a trabalhar para tentar manter o aquecimento global a, no máximo, 1,5 grau, talvez 2 graus Celsius nesse século. Isso, francamente, já seria um aumento meio ruim. Porém, os cientistas estão achando que as coisas vão ser ainda piores. Os cientistas entrevistados, na sua maioria, acreditam que a gente vai ver um aquecimento de até 3 graus Celsius antes do fim desse século, baseado no ritmo em que as metas do Acordo de Paris estão sendo cumpridas, ou, melhor dizendo, não estão sendo cumpridas. 88% dos cientistas entrevistados esperam ver impactos do aquecimento global impactando as suas vidas ainda, tipo, logo, enquanto eles ainda estão vivos. Quem é jovem, como eu, como provavelmente você que está assistindo, a gente vai viver o suficiente para ver as consequências do que está acontecendo hoje. Não é mais uma coisa de um futuro distante, um problema que pode, talvez, prejudicar a vida dos nossos filhos, nossos netos. Não, eu e você, a gente vai se fuder por causa desse aquecimento. Se vai afetar a gente, vai afetar sim, mais ainda, nossos descendentes. Nossos filhos, nossos netos. Ao ponto de muitos desses cientistas entrevistados estarem cogitando não ter filhos, por não acreditarem na capacidade dos governos de combater esse aquecimento. 60% deles também relataram sofrer ansiedade ou estresse regularmente por causa do que eles sabem e o que eles preveem sobre o aquecimento global nos próximos anos. Se cientistas estão sofrendo porque eles se preocupam com o futuro do planeta. Tem muito mais dado para discutir nessa entrevista, eu vou deixar ela aqui no link, em inglês, infelizmente. Mas o que eu trouxe agora já pinta o cenário. Tem um problema sério, os cientistas estão preocupados e os cientistas estão pessimistas porque as autoridades do mundo não parecem ser capazes de combater essa ameaça. Por, francamente, falta de interesse. Porque poder para isso a gente tem. A gente sabe como. Mas e aí? Eu trouxe essa notícia, eu compartilhei isso com vocês, só para deixar vocês deprimidos? Olha, em partes, talvez. Porque eu estou deprimido e botar isso para fora me ajuda um pouco, pelo menos. Me dá aquela falsa sensação de que talvez eu seja capaz de influenciar isso de alguma forma. Porém, é nesses momentos que a gente está preocupado que a gente tem que pensar em ação. A gente tem que tentar ser úteis de alguma forma para não deixar esse desespero abraçar a gente. Então, chega aqui. Vamos pensar, eu e você, o que a gente pode fazer. Não é muito, mas é algo. Primeiro, a gente tem que entender que essa questão do aquecimento global é um problema coletivo. E, portanto, não tem como você resolver um problema coletivo com ações particulares. especialmente na esfera que a gente atua de pessoa normal desse planeta Terra. Então, eu e você tomar banho mais rápido ou usar bicicleta em vez de carro ou comer menos carne, tudo isso com certeza ajuda, mas não resolve. Não é isso que vai salvar o planeta. O que vai salvar o planeta são os governos do mundo forçando as empresas e as agropecuárias a trabalharem de maneira sustentável. Porque o sistema em que a gente vive, da forma como ele é hoje, ele dá vantagens para quem não é sustentável. Então, se a gente deixar o jogo rolar solto, essas empresas nunca vão ter um incentivo real para adotarem uma postura mais sustentável. Então, é nesse ponto que, infelizmente, o governo talvez tenha que mudar as regras do jogo. Seja com a força da lei ou seja através de subsídios. Talvez dando incentivos para empresas que adotarem caminhos mais sustentáveis a ponto de valer mais a pena para essas empresas irem por esse caminho do que pelo outro. Ou seja, a solução, infelizmente, passa pela política. Mas a política, felizmente, passa pela gente. Você quer salvar o mundo? Eu também. Então, vamos começar votando em políticos que valorizem a ciência e valorizem a causa ambiental. Começa fazendo ativismo pela causa da maneira que você puder. Seja indo num protesto, seja discutindo a respeito online, seja doando dinheiro para alguma organização séria que trabalhe em favor dessas causas. Não só a ambiental, que é muito fácil a gente se perder nisso, por mais importante que ela seja, mas também, na minha opinião, talvez principalmente a científica. Porque um governo que leve a sério a ciência naturalmente vai levar a sério a causa ambiental. porque as duas coisas estão de mão dadas. Especialmente quando a gente está falando de aquecimento global. Então, francamente, quer salvar o mundo? Ajuda a gente que faz divulgação científica, por exemplo. E não para mim, na moral, não me manda nenhum dinheiro por causa desse vídeo. Manda para o seu canal favorito. Manda para o Pirula, manda para o Balabalogia, manda para o Nunca Vim Um Cientista, manda para alguém que faz um trabalho muito bom aqui no YouTube. Seja você a semente para uma sociedade mais cientificamente esclarecida. Não é muito, eu sei, e isso é meio deprimente. Mas é o que dá para a gente fazer. Vamos tentar? Juntos? E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralscientifico.gmail.com eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é Ajude o Mural Científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!